Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo no canal. Bom, quem me segue no Instagram viu que eu fiquei aí cinco dias fora do Brasil, mas eu levei comigo dois livros na minha mala, que são livros que eu li durante a viagem. Um eu li mais no avião, o outro eu li mais quando estava na praia. Eu quero trazer aqui quais são esses dois livros, o que eu estou achando deles, e isso eu recomendo ele pra você. Então bora começar. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Todos os dias, às 10 horas da noite, temos vídeo novo aqui. Ou é alguma resenha, alguma recomendação, alguma dica pra você ler mais, pra você ler melhor. E eu trago aqui de forma constante, gratuita. Aqui na descrição também tem o grupo do Telegram, tem também meu Instagram. Enfim, pra quem gosta de ler ou quem gostaria de ler mais e melhor, esse conteúdo aqui vai te ajudar muito. Bom, quem me conhece no Instagram sabe que eu tirei aí cinco dias fora do Brasil, fui pra Cancun, e eu levei comigo dois livros na minha mala. Um deles é um livro um pouco grande, né? Minha namorada até quando viu falou, cara, você vai ler isso lá. E o fora, pior nem é isso, o pior é assim, cara, você vai usar, você vai carregar esse trombone na viagem, porque realmente um livro parece uma bíblia, gente. Se liga nisso. Ferramenta dos Titãs. Olha isso aqui, ó, a grossura dele. As estratégias, hábitos e rotinas de bilionários, celebridades e atletas de elite. Pois é, o primeiro motivo que fez eu comprar esse livro, na verdade, é porque eu pedi esse livro de um único secreto. E o que fez eu pedir esse livro foi por quê? O autor desse livro, ele é autor também do livro Trabalhe 4 Horas por Semana, que é uma leitura que eu indico pra você, principalmente se você quer ter mais foco. E aí, esse autor, eu gosto muito dele, gostei muito dele, ele trouxe uma abordagem muito bacana pra minha vida. Eu falei, cara, eu quero ler esse livro. Por quê? Porque o Tim Ferriss, que é o autor do Trabalhe 4 Horas por Semana, ele é um cara que tem um podcast nos Estados Unidos, ele entrevista vários famosos, e o que ele fez? Ele anotou tudo o que ele perguntou pra esses atletas e teve de resposta referente a hábitos, estratégias, rotina deles no dia a dia e trouxe pra esse livro. Então, esse livro, por exemplo, traz quais são os hábitos do Arnold Schwarzenegger, quais são os hábitos do Tony Robbins e de várias celebridades. Então, é um livro que, basicamente, ele traz uma... não é bem uma biografia, mas ele traz ali a rotina de pessoas de elite, o que elas fazem, o que você pode fazer parecido pra você também ter uma performance maior. Então, esse livro traz muito esse conceito. E é um livro grande pra caramba, porque são muitas pessoas que ele traz aqui, mas você não precisa ler ele todo. Basicamente é o seguinte, pô, eu quero saber aqui como que é o dia a dia do... Arnold Schwarzenegger, eu venho aqui na página X e vão ter ali sete, oito páginas falando como que é a rotina dele, um pouco do mindset, um pouco do dia a dia dele também. Então, é um livro que eu gostei muito, eu não li ele todo, obviamente, eu li ele só no Gol de Ida, e eu li ali três ou quatro pessoas famosas, anotei algumas coisas, pretendo ler ele aos poucos, não recomendo que você leia de uma vez, inclusive nem o autor recomenda isso, ele logo fala no começo do livro que ele coloca um manual de instruções, de como que você pode ler esse livro. E nesse manual ele fala, fala, você precisa ler ele em partes, você não precisa ler o livro todo de uma vez, então é um livro que eu vou continuar lendo, não li muito na viagem, vou dizer pra você que é meio chato mesmo ficar carregando ele, eu devia ter comprado ele no Kindle, mas enfim, é um livro legal de você pôr na sua estante também, é um livro legal de você ter, mas eu confesso que o jeito de carregar ele pra lá e pra cá é um pouco difícil de fazer, por exemplo, leitura na praia, imagina eu chegar na praia com um livro desse, então não dá, mas eu quero continuar lendo, o livro é muito bom, só que poderia ser melhor se fosse menor e pudesse ser mais fácil de ser usado. O outro livro que eu levei pra viagem, e esse eu tô quase terminando ele, eu gostei muito de verdade, eu li na praia, eu li no voo de volta, e o livro chama Storytelling. Pra quem não sabe, Storytelling é a arte de você contar histórias. E Rafael, pra que raios eu preciso saber contar histórias? Se você tem no seu dia a dia aí a rotina de fazer apresentações, convencer pessoas, vender algo, eu te digo que esse livro vai te ajudar, porque segundo o autor, o Storyteller, ele é um cara que sabe contar histórias e usa isso a favor dele pra inspirar pessoas, pra vender alguma coisa, pra apresentar algum produto. Então quando você pega um PowerPoint pra fazer, ele coloca ali 90 slides, achando que tá chamando a atenção, que tá super bom, que vai te convencer todo mundo, saiba que nenhum PowerPoint é tão bom como uma contada de história, exatamente. Então é um livro assim, muito legal, eu achei que era o livro mais manual de instruções, de como que você constrói uma história de sucesso. Ele é, só que ele é assim, de uma forma meio obscura, você precisa ir anotando, pesquisando, né? Não dá pra você, por exemplo, não ter um checklist lá do que você precisa fazer pra estruturar, só que obviamente se você ler, estudar e anotar ali alguns pontos, você consegue criar na sua cabeça uma diretriz que faça com que você consiga fazer histórias mais vendedoras. Então eu recomendo muito se você se encaixa em algum desses perfis, eu tô um pouco depois da metade dele, eu confesso assim que realmente é muito bacana até a forma como ele coloca, como que foram os primeiros historiadores, os contadores de histórias, historiadores não, mas os primeiros contadores de histórias que teve no mundo, né? Que foi justamente a gente na época da pré-história. A gente desde aquela época conta histórias, e eles contavam histórias uns pra os outros pra se distraírem, porque eles não tinham nada pra fazer. Então eles se reuniam ao redor do fogo, e aí eles começaram a conversar, e essa tradição veio até os dias de hoje. Por isso que a gente gosta tanto de histórias, porque a gente carrega essa herança genética desde lá de trás, então isso eu achei muito bacana. Então basicamente o livro que eu recomendo, se você se encaixa em alguma dessas opções. Tô gostando muito dos dois, o Ferramenta dos Titãs, não vou ler por hora, vou esperar uma outra oportunidade pra de repente ler algumas outras celebridades que eu gosto, quero ver como que é a rotina delas, tem algumas aqui que eu nem conheço, então não vou perder tempo lendo. E o Storytel eu vou terminar, e se você me segue no Instagram, você vai ver, pelo menos uma meia dúzia de posts sobre ele, que é um livro muito bacana, que merece aí ser disseminado, tá bom? É isso, esses foram meus dois livros, comenta aqui se você já leu algum deles, se você ficou com vontade de ler algum deles, e em breve tem mais vídeos no canal, não se esqueça de se inscrever. Até mais, fui!